Batizado, batizado mesmo, batizado, filma aí, filma aí pessoal, tá filmando? Filma, é batizado aqui com o nosso ministro da cultura, prestigiando a cultura e tal. Se a gente pudesse prever o futuro, a gente diria, esse jovem aqui vai ser o futuro governador do estado, entendeu? Porque ele apoia a cultura. Bárbara, você lá de Maratais, quando precisar de alguma coisa relativa à Assembleia Legislativa, aqui ó, doutor Joel, aqui te apresentar oficialmente, doutor Joel, tá à disposição da cultura das academias de letra lá. Eu já falei isso, tá bom? É isso aí. Aqui ó, doutor Joel, com muito o que, para a sua mensagem. Eu só quero deixar um abraço aqui até hoje para o meu ministério. Conheço há muitos anos, muitos anos, por causa de uma amiga em comum, chamado Max Mola. E doutor Max, que me apresentou ao Cléo, nós construímos uma amizade muito grande lá pra cá. E eu tenho carinho, inspiração, muito sincero com você. Quando eu estive na Câmara lá de vereadores em Vila Velha, eu fui vereador de 12 anos lá em Vila Velha, o Cléo me pediu, vamos dar o apoio necessário para o provador. E nós criamos o dia municipal do poeta do provador lá em Vila Velha. E lá na Cedra, eu já tinha o que o presidente é, e nós conseguimos, como possível, para dar todo o apoio. No dia 4 nós vamos falar com a linda festa, e hoje nós estamos aqui para que a vossa parabéns, aplaudir e abraçar esse povo. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa tudo bem, deixa tudo bem. Bate a foto agora, a foto agora. A foto agora, aí. Vai.